Merengue. Ritmo Merengue. Agora vamos fazer um pouco do ritmo chamado Merengue. Com a introdução Senegal. Merengue e groove, com o Senegal... ou Bregu. Vamos começar com o Bregu. Nosso filme que vem aqui também. Vamos fazer e deixamosea um pouco do ritmo chamado Merengue ou lembre-liz Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.